RKA4JL – Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a placenta. A placenta é um tecido produzido tanto pela mãe quanto pelo feto desde o momento da implantação. Ao contrário do que muitos pensam, a placenta não envolve o feto todo, porém, apenas esse pedaço aqui. Então, vamos entender um pouquinho sobre para que a placenta serve? Aqui, nesta figura, nós vemos algumas estruturas da placenta e também conseguimos ver o embrião, o coração do embrião, entre outras coisas. Podemos ver que a placenta apresenta vilosidades. Essas vilosidades têm a função de absorção. A principal função da placenta é a realização de trocas da mãe com o bebê. A mãe manda nutrientes, hormônios, tudo para o bebê e recebe, por exemplo, o excremento do bebê. Aqui, nesta figura, nós podemos ver por onde passa o sangue materno. Podemos ver que o sangue materno não entra em contato com o sangue do bebê. Porém, se a mãe tiver alguma doença, essa doença pode ser passada para o bebê, dependendo da doença. Além da função de trocas, a placenta também libera alguns hormônios, que têm a função de manter a gestação até que o bebê esteja formado e pronto para nascer. Esses hormônios são a progesterona, o estrógeno, a gonadotrofina coriônica ou HCG e os lactógenos placentários ou PL. A progesterona tem a função de manter o miométrio, ou seja, manter a parede do útero para que o embrião seja implantado. O estrógeno tem a função de regular essa implantação e também de estimular o crescimento das glândulas mamárias. O estrógeno tem a função de regular essa implantação e também de estimular o desenvolvimento das glândulas mamárias e estimular a produção de prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite. A gonadotrofina coriônica tem a função de manter o corpo lúteo e transformá-lo em um corpo lúteo de gravidez. E os lactógenos placentários têm a função de estimular o desenvolvimento e o crescimento das glândulas mamárias e também de regular o metabolismo materno. Esses quatro hormônios permitem que a gravidez se mantenha. Quando o bebê já está pronto para nascer, esses hormônios vão diminuindo de quantidade, o que faz com que o feto seja expulso do útero. Dessa forma, acontece o parto. Certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!